Música Acontece hoje em São Luís o encontro do IEL, o Instituto Evaldo Lodge de estágio, carreiras e gestão promovido pelo IEL, entidade que é do Sistema FIEMA, Federação das Indústrias do Maranhão. Entre os temas estão Neuromotivação, Performance e Indústria 4.0. Para falar mais sobre o assunto eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia a coordenadora de desenvolvimento empresarial, carreiras e estágio do IEL Maranhão, Michele Frota do Vale. Michele, bom dia. Bom dia. Bom, temas extremamente interessantes, importantes, contemporâneos, não é? E a gente percebe nesses temas aqui uma mudança significativa do próprio mercado, aliás, da função, do trabalho em si, não é? Isso, nós percebemos que a necessidade, o perfil do emprego muda, não é? Então, o próprio mercado, ele tem a sua dinâmica, ele vai, ele sofre alterações e a gente precisa preparar as pessoas para que elas possam exercer essas funções no mercado e atendê-las, gerar competitividade, gerar empregabilidade. Bom, o IEL já existe há 48 anos, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do Instituto e como é que ele funciona na prática. O Instituto Torvaldo Lodge, ele surgiu para complementar as atividades de Senai e SESI. Então, assim, inicialmente nós tínhamos programas, somente atuávamos com programas de estágio, encaminhando os alunos do Senai para o setor produtivo, para as indústrias, para que eles começassem a exercer na prática aquilo que eles viram na teoria. E hoje o IEL, ele complementa não só as atividades de estágio dos sistemas, mas, assim, a parte de educação, nós trabalhamos com educação empresarial, trabalhamos com desenvolvimento de carreiras, processos de seleção para colaboradores e o programa de estágio que sempre foi o carro-chefe do IEL. Esse é o programa nacional, não é? A atuação no Maranhão Cidade há 48 anos. Há 48 anos. O IEL, existem unidades do Instituto Torvaldo Lodge em todos os estados, sempre ligadas à Federação das Indústrias do seu estado. Então, nós, aqui, o IEL Maranhão é ligado à Federação das Indústrias do Maranhão e existe há 48 anos. Esse ano, nesse encontro, além da participação dos estagiários, há uma sensibilização da classe produtiva, né? Gestores de RH, enfim. Como é que surgiu essa necessidade? O IEL, ele já tem um histórico de mais de 10 anos com o encontro maranhense de estágio. Nosso foco era atuar em cima desses estudantes, principalmente trabalhando questões comportamentais. A gente sabe que as instituições de ensino, elas já trabalham a parte teórica, né? A parte técnica. E a gente percebe que a empresa exige muito da questão comportamental. Então, desse ano, a gente resolveu trazer uma proposta diferente. Atender ao estudante, sim, mas também trazer temas muito mais voltados para os empresários. Então, o encontro, ele passou a ser encontro maranhense de estágio para encontro IEL de carreiras e gestão. Porque aí a gente está atuando com os dois lados, né? É o empresário que dá a oportunidade para o estudante de ingressar no mercado de trabalho e que também precisa se qualificar, porque a gente sabe que as empresas, elas geram competitividade através das pessoas que estão nela, né? E o estudante que está ali para pegar aquela experiência e para se aprimorar, porque ele consiga a sua vaga no mercado de trabalho. Então, hoje, a programação hoje do encontro, ela é uma programação que ela vai atender tanto ao público estudantil, sejam eles estudantes que já estão realizando estágio ou aqueles que buscam, né? Se preparar para ir para o mercado, para conseguir uma vaga de estágio, quanto aqueles profissionais que já atuam, que já estão em empresas. Bom, Michelle, e essa visão de que o estágio realmente é um primeiro degrau, digamos assim, de uma trajetória profissional, a gente tem diversos exemplos de pessoas que começam estagiando numa empresa e que, se não de imediato, mas em pouco tempo, são chamadas de volta pela qualidade que tiveram, pelo relacionamento que estabeleceram, pelo perfil, não é? Isso é mais comum do que a gente imagina? Sim, quando a gente vai fazer palestras e conversar com esses estudantes, eu sempre gosto de dizer para eles que o programa de estágio, o período dele de estágio numa empresa, é o currículo vivo dele. Independente da empresa em que ele esteja atuando ou não. Então, você conseguiu um estágio numa empresa pública, que você só pode ingressar ali através de concurso público. Mas os contatos que você firma ali dentro, as pessoas, o teu desempenho, ele serve de referência. Então, pode ser que naquele local não gere um retorno, mas esse retorno, ele pode acontecer de uma outra forma. E desde 2008, com a mudança da lei, a gente percebe que as empresas, elas estão mais estruturadas e elas realmente passaram a perceber o estágio como uma oportunidade de formar um bom colaborador. E formar um colaborador já com o espírito da empresa. Porque o estudante, ele pode ficar até dois anos numa empresa, em programas de estágio. Então, quer dizer, é um período bastante longo e bastante proveitoso para a empresa avaliar se esse estudante realmente vai agregar alguma coisa para a empresa. Então, elas são mais rigorosas no processo de seleção. Elas oferecem bolsas diferenciadas porque elas realmente querem absorver esse estudante no final do programa dele de estágio. Michelin, quais são as competências hoje para o telespectador que está tendo a difusora ter uma noção exigidas nesse século XXI? A gente percebe, você falou ainda há pouco, sobre a formação técnica. Mas, no final das contas, numa seleção, por exemplo, e no dia a dia da empresa, a gente percebe que esse detalhe técnico, ele é um nível básico, dizendo assim, todos devem ter aquela mesma formação. Mas o que faz diferença mesmo é essa questão do relacionamento, do comportamento dessas pessoas. É que você falasse um pouco sobre esse aspecto. Eu escutei uma frase muito interessante, conversando com um grupo de gestores de RH, que uma gestora virou para mim e falou assim, Michele, o técnico, é muito fácil você trabalhar o técnico, a função técnica. O mais complicado é você trabalhar o comportamento, porque o comportamento depende da mudança da pessoa. A pessoa só muda de comportamento se ela realmente quiser. Então, assim, questões como trabalho em equipe, comunicação, a questão da autogestão. Então, assim, as pessoas dizem assim, nossa, autogestão, o que é isso daí? Como é que é isso daí? É justamente você ter a capacidade de se auto-organizar no seu processo de trabalho. Hoje a gente percebe que as empresas, elas reduziram a sua força de trabalho e estão com pessoas que antes executavam uma só função e que hoje executam duas, três. E aqui a gente não está falando de realizar várias funções ao mesmo tempo. Não. É a questão de você gerir o seu tempo para atender todas essas atividades e todas essas tarefas e executá-las de uma forma que atenda as necessidades da empresa. Então, assim, essas questões são os pontos-chave e são as coisas que você precisa se atentar se você está buscando essa oportunidade. É conhecer a empresa, o seu perfil profissional, quais são as exigências hoje da sua profissão, o que é que você, o que é que tem de novidade nessa área que você precisa se aprimorar para que você tenha um diferencial. E para quem está nos assistindo agora, no país de 13 milhões de desempregados, fica a dica de se preparar bem para aquele momento da seleção, da entrevista, porque muitos são eliminados dos ali, né? Isso. Assim, você percebe que a pessoa tem o conhecimento, que a pessoa sabe, mas a pessoa não consegue passar para a pessoa que está entrevistando que ela é capaz. E aí, não dá para a gente generalizar, né? São pessoas que às vezes são muito tímidas, são pessoas que às vezes não têm muita segurança daquilo, não procuram estudar a empresa antes de ir para uma oferta de estágio ou de emprego. Aí eu preciso, eu quero, eu não tenho nenhum cuidado de... Hoje a gente tem uma grande facilidade de acesso à informação. A internet está aí para exemplificar isso daí. Então, se você vai para uma entrevista de estágio na Difusora, ou para uma entrevista de emprego na Difusora, eu vou ler o que é a Difusora, o que é que ela faz, qual é o negócio dela, para que eu possa identificar quais são as características que eu tenho de profissional que podem agregar. Então, eu já vou, é na guerra, né? Eu já vou conhecendo o território que eu vou precisar investir. Então, isso é primordial. E outra coisa que pode até parecer brincadeira, ou pode até parecer que não exista. Não minta. Não diga que você, durante o processo de seleção, é capaz de fazer algo que você não é capaz. Porque isso, muitas das vezes, fica perceptível, porque as suas ideias, durante a entrevista, elas não vão se interligar. Você consegue perceber ali, quando você começa a puxar os aspectos mais técnicos, e você perde a credibilidade, né? Você perde, a pessoa deixa de ter confiança naquilo que você está propondo, que você está vendendo, que é o seu trabalho. Michele, confirmando o local e o horário do Encontro IEL? O Encontro IEL ocorre hoje, das 14h às 22h, no Auditório Alberto Abdala, no prédio da FIEMA. Obrigado, Michele, pela entrevista aqui na Difusora. Obrigada.